Escribes de Toilete 71 vai nos apresentar novas facções, qual será a relação entre os Escribes de Toilete e o Agente Secreto? E finalmente, o que vai acontecer no próximo episódio e a seguir, qual será o futuro da resistência, já que todo o esquadrão praticamente foi dizimado. É isso que a gente vai falar nesse vídeo. Só que antes, já se inscreve nesse canal e me ajuda a chegar a 400 mil inscritos, são os maiores canais de Escribes de Toilete que tem aqui no Brasil. Falta 21 inscritos pra gente chegar a 400 mil, não perde essa oportunidade, se inscreve e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Tem Escribes de Toilete aqui todo dia. Aproveita e já comenta aqui embaixo a hora de vocês já voltaram, se sim você estudou na parte da manhã ou da tarde que eu quero ouvir. Agora voltando para o foco principal, o que será que vai acontecer no próximo episódio de Escribes de Toilete é isso que a gente vai discutir nesse vídeo. Então, vai pro vídeo. No episódio completo de Escribes de Toilete, além de a gente ter a cena completa que mostra uma cena hospitalar dos cameramans, começou diversas e diversas discussões de qual seria o rumo da série a partir de agora. Será que a gente vai ter ali o hacker tendo um papel de destaque? Será que ele vai aparecer naquela enfermaria? E afinal, o que vai acontecer no episódio 71? Há um tempo atrás foi nos apresentado uma nova facção em Escribes de Toilete, que são os Astros de Toilete. A gente conseguiu presenciar ali que simplesmente os Astros eles venham para bater de frente, tanto com o comando do cientista, tanto com o comando do G-Man. E provavelmente os Astros de Toilete tem um sistema de upgrade próprio, ou seja, todo tipo de melhoria feito por eles são desenvolvidos e aplicados por ele mesmo. Então a gente não pode se surpreender se tiver um cientista Astro, por exemplo. É apenas algo que a gente tem que tomar cuidado. Mas também consegue presenciar que existem cameramans que trabalham diretamente para o agente secreto. O que deixa tudo mais curioso, porque a gente consegue presenciar no episódio 70 que eles nos ajudam e levam o ninja cameraman para conversar diretamente com o agente secreto. Então se a gente for parar para analisar, a gente aí já foi nos apresentado a duas facções entre aspas diferentes. Tanto os cameramans alternativos que trabalham diretamente para o agente secreto, coletando informações e entregando dados para ele, tanto com o Zastro Toilete. Agora se os cameramans alternativos vão nos ajudar ou não, é algo que a gente tem que começar a pensar mais. Mas eles nos ajudaram no episódio 70, nos deixaram invisível, nos levaram até o agente secreto que nos trouxe diversas informações. A partir de agora, a série toma um novo rumo, até porque a gente sabe que o G-Man segue dentro do Bunker, tentando comandar uma contra-ofensiva contra a resistência. Que apesar de estar muito debilitada, já que a gente moveu diversos esforços, tanto nessa operação para invadir o Bunker, que teve apoio e suporte do Dafukibun. Que além de nos fornecer todas as informações necessárias, nos deu o item mais valioso que foi o controle. A gente também sabe que os escribos Toilete roubam as tecnologias dos TV-Mans. Ou seja, descartando aquela teoria de que eles seriam traidores, que é uma teoria ridícula. Mas enfim, a gente sabe agora que o G-Man está tentando articular uma contra-ofensiva, pelo menos para tentar ganhar um tempo. Para ver se ele consegue algum jeito de restaurar o cientista. Ou se ele consegue ganhar algum tipo de fôlego, para no futuro se juntar aos astros, ou negociar qualquer tipo de acordo, para obviamente o G-Man não ir de Vasco. Agora o esforço da resistência obviamente vai ser dominar aquele banco por completo. E a gente sabe também, que a gente tem todo o conhecimento, que é uma tecnologia muito valiosa dentro daquele Bunker. Então não se surpreendam se alguma daquelas tecnologias forem implementadas e usarem a favor da resistência. Porque a gente sabe que se aquele banco for realmente ocupado, esse Bunker vai se tornar algo extremamente estratégico. Até porque é uma posição de muito destaque, tem diversos e diversos equipamentos e itens. E é claro, obviamente, como a gente viu em diversos episódios, os Escribes e Toilete estão planejando e trabalhando em diversas melhorias. Que obviamente no futuro podem ser muito benéficas, tanto para a resistência, como para lutar contra os astros. Então não me surpreendo se ao derrotarem o G-Man, que agora provavelmente vai ser esse o foco da resistência, a gente incorporar aquele Bunker a favor da resistência. Os astros e Toilete estão numa posição um pouco mais vantajosa. Até porque a gente viu que eles evitaram o confronto com a resistência, principalmente contra os titãs. Porque aquele momento em específico, ao eles destruírem o DJ Escribes, há uma posição muito clara dos astros, que eu já falei isso para vocês diversas e diversas vezes. Eles têm uma postura de, não vamos atacar vocês agora, porque a gente quer apenas que o cientista e o G-Man saiam do jogo. E é algo que aconteceu. Sem o cientista, infelizmente, os upgrades no próprio G-Man ficam muito limitados. Agora o astro tem caminho livre para comandar o resto que sobrou dos Escribes e Toilete, para tentar reforçar a sua causa ali, para no futuro ele lutar contra os titãs. E agora vai ser uma batalha muito mais difícil, porque a resistência está num momento querendo ou não fragilizado, já que a ofensiva dentro do Bunker custou muito caro, com apenas um membro do esquadrão ficando vivo, que foi o Hacker. O futuro vai nos aguardar e vai ter algo extremamente interessante para esse episódio 71, eu tenho certeza. Comenta aqui embaixo o que você acha que vai acontecer, clica nos três vídeos que aparecem aqui na tela. Deus abençoe vocês, muito obrigado a todo mundo que viu esse vídeo até o final, valeu, até mais e tchau, falou, fui! Eru!